Vamos de chegar aqui no shopping e a Júlia a gente tá muito ansiosa porque temos uma surpresa pra ela ou melhor, uma amiga dela falou que tem uma surpresa pra ela hoje. Tá bom. Bom, sem spoiler, eu não vou contar quem é a amiga. Uau! Ela acabou de chegar. Gente, na hora do vídeo. Pronto, já revelamos quem é a amiga e agora vamos pra surpresa. São duas surpresas, gente. Tentamos os olhos da Júlia e bora lá revelar a surpresa. Gente, isso, Davi. Gente, olha isso. Não, na hora que eu tava gravando o vídeo, a Maria chegou. Até eu tô curiosa, gente. Eu já sei o que que é, mas eu não sei muito bem, sabe? Não entendi foi nada. Então, Davi, o Davi é o filmmaker, gente. O que é que vai virar? Davi, Davi, vai virando a câmera. Gente, agora ela parou. Pega aqui pra filmar pra mim. Pega aqui pra filmar pra mim. Deixa eu dar pra filmar. Então, se tá mais uma na frente com o... A Maria já tá ali. Se tá mais uma na frente com a Maria, vai virar. E a surpresa tá bem ali, gente. Tem a surpresa pra mim, Maria. Vira pra mim. Vira pra mim. Oi, tudo bem? Ela achou que a surpresa seria dentro do shopping, gente. Mas a surpresa é fora do shopping. Legal. Ó, já chegamos aqui. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Davi, de cá. E agora vamos ver a reação da Júlia quando ela ver a surpresa. A surpresa que a Maria Flávia e a Tia qual fez? Preparadas, quem? Preparadas, ó. Tá preparada, Júlia? Um, dois, três e... Meu Deus, gente! Olha isso! Ai, que legal! Isso, Júlia! Aqui no shopping, gente! Olha isso! Olha a alegria deles. Olha a alegria deles. Que chique, gente! Tem até um motorista que abre a porta. Gente, eu vou entrar lá pra mostrar tudo pra... Vai lá, Maria! Vai lá, Maria! Eu vou entrar lá pra mostrar tudo pra vocês. Estamos aqui na limousine, gente. Ó, foi surpresa pra todo mundo. Porque a Maria ficou sabendo de última hora, né, Maria? Que ela ia fazer uma surpresa pra Júlia. Gente, eu fui chocada e ela. E a Júlia tá assim, chocada, porque ela nunca andou de limousine. E, Davi, qual que é a nota que você dá pra essa surpresa? Nove que aqui não tem lixo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A Júlia não encontrou o lixo, gente. Qual a nota, Júlia? Ai, eu dou mil de mil. Mil de mil pra surpresa. Qual a nota, Maria? Mil de mil também. Mil de mil? Você já tinha andado de limousine antes, Maria? Eu já gravei um clipe numa limousine. Ai, que... Mas vamos dar, andar, assim, tal. Ai, hoje a gente vai passear bastante. Isso aí. Vamos dar um tour pela limousine? Gente, vamos fazer agora um tour pela limousine. Vai lá, Júlia. Ali, tá o avô da Maria, claro. Os avô da Maria. Oiê. Ali tem três bancos. E aqui, gente. Tem três bancos ali. Ó, vou mostrar o primeiro banco, Jú. Aqui tem um banco gigante. O Davi já... É uma fileira, né, Maria? Aqui cabe bem umas dez pessoas. O Davi já encontrou uma almofada de coração. Olha isso, gente. É isso que eu dou. Ali tem mais lugares. A Cláudia tá aqui toda concentrada, gente, porque nós temos mais uma surpresa. Mais surpresa? Mais? E ela tá concentrada ali, conversando com a surpresa. Conversando com a surpresa? Eu não pensava, então. Seria uma pessoa essa surpresa? Quem será? Olha, vamos fazer uma surpresa aqui. E do lado, Júlia, o que é que nós temos? Aqui tem várias taças, gente. Olha, várias taças. Olha que lindo, gente. Aí aqui tem refrigerante e água. Refrigerante e água. Aqui tem uns potinhos que eu creio que sejam lixo, gente. Uns potinhos que a Júlia tá achando que é um lixo. O Davi já jogou um lixinho ali. E aqui, gente, tem champanhe sem álcool? Sem álcool, gente. Claro, né? Sem álcool. Olha aqui. Sem álcool. Olha isso. E agora, gente, eu não sei se eu consigo filmar o teto. Ele é todo brilhante. Olha isso. Eu fico chocada, viu? Se já andaram de cozinha, como nos comentários. Comenta aí, gente, se vocês já andaram de cozinha. Ah, e tem um teto aqui pra gente sair também. É verdade. Tem um teto solar bem grande. Ou melhor, tem dois. Ó, teto solar aqui, teto solar ali, pra gente ver à noite. Ó, e aqui a gente consegue ver tudo lá fora. Mas se você olhar pra trás, não vê nada. Toda hora eu olho pra trás pra ver se tem alguém ali, se o Bruno tá seguindo a gente. A gente perdeu meu pai de mim. Gente, no meio da surpresa, nós perdemos. Os pais, né? O Bruno e o Léo sumiram. Agora, agora, bora concentrar. Tem uma loja bem aqui, será que a pessoa tá lá? Olha isso, a Maria tentando espiar. Elas tão tentando espiar. Tem uma loja ali, será que é uma pessoa? Será que é uma loja? E já tá com uma pessoa, né? Será, gente? Vocês deram um spoiler. Vamos ver. Porque falou que tá conversando com a pessoa. Exatamente. Falou que tá conversando com a surpresa. Conversando com a surpresa, né? O objeto não fala. Já que vocês imaginam que é uma pessoa, cada uma vai ter a chance de chutar uma pessoa. Se acertar, eu vou falar que é. Vai, quem você acha que é? Eu acho que é o Henrique. O Henrique, será? Quem você acha que é, Júlia? O João Pedro. O João Pedro. Quem você acha que é, Maria? Eu deixei o João Pedro. Porque você também. Eu deixei o João Pedro. Será? Quem vocês acham que é essa pessoa que nós vamos encontrar? Já comenta aí. A pessoa que a gente vai encontrar já tá na porta. Que porta é essa? Você tá com frio? O Davi tá sentindo frio, gente. Pra quem não sabe, aqui é muito frio. Nós estamos aqui causando. Olha lá, o tanto de segurança. Um monte de segurança do shopping. Um monte de segurança. Mas eu acho que eles querem expulsar a gente daqui? Não, eu acho que... Mas eu não vou sair. Não, sabe o que eu acho? Porque eles estão querendo saber quem tá aqui dentro. Eu, sério? Aham, eu acho. Eu quero mostrar. Gente, quando eu entrei? Eu vou mostrar. É, acho que eles querem participar da festa. Eles estão querendo. Eles estão esperando. Eles estão esperando. Eles estão esperando. Eu acho, né? Eles estão achando que é a Virgínia. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Sério, eles devem achar que é a Virgínia. Agora eles estão tudo correndo atrás. Olha, não é o João Pedro. Não, a surpresa chegou. A surpresa já chegou. Não é o João Pedro. E não é o Henrique. Vamos ver quem que é. É uma menina, gente. É uma mulher. É uma menina? É uma menina. A Maria foi lá ver quem é. Gente, a Maria vai abrir. A Maria foi abrir. Pra ver quem é. Olha a cara da Maria. Que linda que ela tem. E essa é a segunda surpresa da noite. Vamos, vamos lá. Seja muito bem-vinda. Minha filha está até descalço. Chega, chega, chega. Chegaram mais pessoas, gente. Maria Clara, finalmente. Duas Marias. Quem acertou? Quem é a surpresa? Só se vocês aí de casa acertaram, né, gente? Vocês estão muito ruim de palpite, pelo amor de Deus, gente. Está todo mundo aqui, gente. Detalhe, são três Marias. As três são Marias. Três Marias e uma Júlia. E partiu festar. Eu quero saber quem que está muito animado pra essa balada que vai rolar aqui dentro, gente. Está todo mundo muito animado em partiu. Está bastante aqui dentro. Bora lá. Agora, gente, parada pra foto. Bora lá. Porque aqui tem uma roda gigante linda. E nós paramos pra fazer uma foto. Bora lá. Descendo aqui agora, gente, pra fazer uma super foto. Olha que chique. Obrigada. Gente, o moço me segurando, eu quase caí. Pramos aqui, gente, pra fazer uma foto. Mas eu vou filmar melhor a limousine pra vocês. Olha que linda. O Davi está encantado, gente. É gigante. Gente, é muito grande. Vocês não tem no... Eu nunca vi um carro desse tamanho, não. Eu nunca vi. Eu nunca vi um carro desse tamanho. E é um coqueiro bem aqui. Olha isso. É muito grande. Olha só onde a Camaria está. Mano, você está no teto da limousine. Maria, você subiu no teto. Olha isso, gente. Gente, olha isso. Elas estão todas em cima da limousine. Alguns momentos depois... Voltando pro passeio, gente. Já tiramos foto. Já curtimos aqui a paisagem. Agora a gente vai voltar pro passeio de limousine. Porque afinal de contas, é isso que elas querem, né, gente? Elas querem é ficar dentro dessa limousine. É, ué. Ficamos aqui na nossa parada, gente. O que nós vamos fazer agora? Ah, comer. Dançar, comer, curtir. Dançar, comer, curtir. Ou seja, nós vamos fazer uma balada. O que vocês gostam mais, gente, na balada? O que vocês gostam mais? Dançar? E você, Maria? O que você gosta mais? Dançar também. E você? Eu acho que a Júlia não foi tão sincera. Por quê? Porque a Júlia... Gente, desculpa. Errou! O que a Júlia mais faz na balada é comer. Menina! Mas é o que a Maria falou. Eu tô comendo. É, repassa na Júlia. Exatamente. Sei, tô sabendo. Então, bora lá, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, o que, Júlia? Já, deixa seu like e se inscreve no canal. Assina o sininho das notícias pra não perder nenhum vídeo. E bora lá. O Davi apareceu no final, gente.